Bom dia, boa tarde, boa noite, Toti ao seu dispor. Meu querido, que maravilha, nós vamos estudar a partir de hoje a isomeria espacial óptica, que tem dado um desenvolvimento muito grande à medicina, você verá, e por outra, à medicina ajudando a saúde pública, o ser humano. Então, é tudo ciência, é tudo de mãos dadas, vem para esse time, vem para esse time. Bom, começando pelo começo, o que é luz natural? É uma onda eletromagnética, ela é elétrica, digamos vertical, e ela é magnética, digamos horizontal. Mas não existe só o plano vertical e o plano horizontal. Na luz natural, existem milhares de ondas que se propagam em linha reta a 300 mil quilômetros por segundo, mas vibrando em diversos planos na direção em que se propaga. Essa luz, por exemplo, de uma vela, a fonte luminosa emite uma onda eletromagnética. Não interessa se a fonte é forte ou é fraca. Muito bem. Então, a luz entra no polarímetro, que é um instrumento de medir a isomeria óptica, e passa por um prisma. Quando o prisma é único, como esse que eu estou mostrando, ele refrata a luz. A luz natural entra, branca, e ela sai vermelha, laranjada, amarela, verde, azul e anil. Decompõe-se nas cores do arco-íris. Agora, Nicole, ou Nicole, pegando dois prismas de quartzo e colando com bálsamo do Canadá, fez um prisma duplo especial, cuja finalidade é tornar a luz polarizada. Então, a luz que vibrava em muitos planos na direção em que se propagava, agora ela vibra só, por exemplo, na vertical. E no polarímetro, o caminho dessa luz agora polarizada é entrar numa solução, na qual tem uma substância a ser analisada. Coloquei a substância lá dentro e vou ficar aqui na ocular. A ocular, na verdade, é um prisma de Nicole colocado aqui. Então, eu fico olhando a luz que está entrando lá. A luz entra em linha reta. Quando a secretária põe a substância X, pode ser que eu continue enxergando a luz. Porque não aconteceu nada. Substância X é inativa. Agora, troca de substância. Coloca uma da talidomida, por exemplo. Aí, colocando a substância na solução, eu, que estava vendo a luz, deixo de ver. Aí, eu tenho que pegar na ocular e girar. Ou para a direita, para focalizar a luz novamente, ou girar para a esquerda. A substância destrógera terá provocado um desvio positivo para a direita. Não mais sai do jeito que entrou. A luz polarizada sofre um giro para a direita. Ou para a esquerda, no caso de ser levógira. Então, destro é o que chuta no futebol com o pé direito. Ele é destrógero. E canhoto é o que chuta com o pé esquerdo. E os nossos artistas da bola são ambos. São ambos. Destrógeros e levógicos. Muito bem. A causa da ação sobre a luz polarizada é a assimetria molecular. Para chegar a esta frase, muita pesquisa foi feita. Só provoca alteração na luz polarizada as moléculas que são assimétricas. Já te falei. Essa caneta, dispensando o que está escrito, essa caneta é totalmente simétrica. Porque você provoca um plano que a divide ao meio. Aliás, milhares de planos, é só você girar. Molécula simétrica é aquela que aceita um plano de simetria. Onde as partes, espacialmente, são iguais. Já o meu óculos é simétrico. Por quê? Por aqui eu faço passar o plano de simetria. Simetria é o que divide em partes iguais. A mão, da qual vem a palavra quiral. A palavra quiral, diz o Weisenberg lá do seriado, o professor de química. Diz que quiral vem de mão. Mão é assimetria por excelência. Não tem plano que a divida ao meio. Não tem jeito. Ela é assimétrica. Muito bem. Uma assimetria molecular é detectada toda vez que haja carbono quiral. Existem três situações. A situação mais simples, que mais cai, é quando a molécula tem carbono quiral. E o que é carbono quiral? Carbono mão. Carbono mão. É o carbono todo desengonçado. Não tem simetria. Quem está na esquerda é diferente de todo mundo. Quem está lá em cima é diferente de todo mundo. Quem está na direita é diferente de todo mundo. E quem está aqui embaixo é diferente de todo mundo. Não tem simetria. É assimétrico. Então, ser assimétrico é ser chamado de quiral. Lembrando que o carbono de simples ligações, que é o nosso caso, o carbono de dupla era a isomeria geométrica. O carbono que estamos tratando é hibridizado sp3. Houve um nivelamento de três orbitais p e o nivelamento com orbital s. Um s e três p dá quatro. Os quatro elétrons com a mesma energia. Um s e três p. Os quatro elétrons com a mesma energia. Eles se repelem no espaço tetraedricamente. Então, esse carbono quiral que está aqui, é esse carbono quiral que eu gosto de pôr uma extreminha, porque ele merece. Ele está no centro de um tetraedro, que é uma pirâmide completamente regular, de base triangular. Mas a base que tu está vendo é igual a esta face, é igual a esta face, é igual a parede lá de trás. Põe esse tetraedro, esse carbono dentro do tetraedro, lá no vazio do tetraedro. Então, o B seria aqui, o A seria aqui, o D seria aqui e o C seria aqui. Não tem simetria. Pois bem, assim como quando na aula anterior nós dizíamos, se você tiver um carbono, uma molécula com dupla ligação, e se os carbonos da dupla tiverem ligantes diferentes, pode apostar suas fichas. São dois compostos, espacialmente, um será cis, quando o plano passa pela dupla ligação, grupos iguais estarão do mesmo lado, e lá, logicamente, os menores e os maiores também do mesmo lado. Bom, então, se houver dupla e ligantes diferentes, são dois. Pois aqui, o papo é igual. Se tiver um carbono assimétrico, pode apostar suas fichas. São dois. Quais? Cis e trans? Não. Será um destrógero e outro levógero. Então, querido, quando eu coloco a substância a ser analisada, sabe o que vai acontecer? Quer dizer, eu vou receber do lado de cá, eu vou receber do lado de cá, os dois. Eu vou focalizar para a direita o destrógero e vou focalizar pela direita o leógeno, porque são dois. São dois. Por que que são dois? Então, agora vamos à espacialidade. O espelho plano, ele tem uma imagem virtual e oposta. O espelho plano, está vendo? Está vendo essa representação? Faz de conta que é um espelho plano. O espelho plano, quando você hoje de manhã se espelhou e se embelezou, você viu, levanta o braço direito. A imagem levantou esquerdo. Por quê? Porque ela é oposta. Ela é oposta. A imagem do espelho plano é virtual e oposta. Não existe. A imagem não existe. É uma representação. Mas ela é oposta. Aqui existe. Existe o destrógero. Existe o levógero. O difícil é separá-los. Separá-los e ver que são reais. A talidomida maldita dos anos 60 e 70 aliviava os mal-estares da menstruação, mas provocava alteração nos fetos. A parte boa e a parte ruim. Assim como na aula passada, quando os feromônios, que são substâncias dos insetos, quando eles provocam o feromônio, há atividade entre eles. Então, o inseto, para se reproduzir, ele emite um feromônio cis, que atrai o baixo. Enquanto que o feromônio trans não atrai nada. Então, são diferentes, são reais. A imagem no espelho não é real, mas aqui são reais. Bom, vamos então fazer uma comparação. Faz de conta que o objeto do espelho é esse e a imagem seja esta. E o objeto seria a minha mão esquerda e a imagem minha mão direita. Então, vamos lá. Tudo que um tem, outro também tem. Eles são iguais em possuir as coisas, mas não coincidem. Não é a mesma coisa. A mão direita nunca será igual à mão esquerda. Uma, tudo que uma faz, a outra também faz. Talvez com a mesma habilidade. Mas, no objeto, a carboxila do ácido propanóico, você já entendeu. São três átomos de carbono, o grupo carboxila, o grupo hidróxido do carbono 2 e o grupo metil. Então, a cadeia carbônica é CH3, COHH e a carboxila. Muito bem. Colocado o carbono quiral no seto do tetraedro, diante do espelho, a carboxila seria, por exemplo, o meu dedão. A sua imagem vai ter um dedão também. Mas, como a carboxila está próxima do espelho, a carboxila da imagem também será próxima do espelho. Enquanto que o metil, que seria, por exemplo, o dedo mindinho, o dedo mindinho está lá atrás. Ele está no tetraedro e ele vai se ver ao contrário. Se ele está longe do espelho, ele vai estar longe do espelho. Estas representações são de substâncias concretas. A imagem no espelho é feliz, porque nos dá a ideia, a ideia de antípodas, antípodas ópticos.